Música 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 E aí E aí airborne do mostrar um Дж bert em primero 결정을 해서... 아주 어린 나이에 5살 때부터 클럽에서 뮤지션의 생활을 시작을 했습니다. 여러분들 주위에 5살짜리 아이를 한번 둘러보세요. 정말 부모의 도움이 필요하고 부모의 사랑을 듬뿍 받고자라도 모자는 반에 술병이 날아다니는 그런 거친 클럽에서 노래를 했단 말이에요. Josip Jackson은 Eu sou qualquer um negócio de mim, claro que eu estou dizendo que o meu ruim de mim é um pai anterior de meu próprio jensen, ela pode mudar sua chance de mim e me traz as coisas Das질 do meu pai anterior ao meu pai anterior ao meu pai anterior ao meu pai anterior ao meu pai anterior Mas, eu acho estranho porque eu acho que não é de forma sugesta. Mesmo de 5 anos, mas eu acho que aqui foi um avião. Secauro e Minha polis contra Máá milho. Ele foi de Máíl Jacksons muito bem, mas muito�ada, nãoes que deus, como sempre. Mas, então, então, ele é muito bem gostado e no возможно, nada mal ou não, assim, os tomates de gravar, do grandeza, um como o velho de gigantes, da grandeza Michael Jackson Jackson, Jackson Five que depois de eu活 na época, enten primer, Chicago the Young Club賽, Jackson Five, emente, e apenas, ou então, дete praxe deEO, a nossa nova prescrição, o nosso canal, e eu vou te dar um pouco mais de novo. E essa é a parte de vocês que vocês sabem bem, mas o que vocês sabem, Jackson 5, que eu soubesse de Moethaume, que é o Diána Rose, não é o Glatis Knight. Glatis Knight é o Jackson 5, que o Moethaume, que eu soubesse de Moethaume, que foi para a Detroit, que eu soubesse de Moethaume um dia de Moethaume, Então, Jackson 5, Michael Jackson, MoTown, e o apresento o debut de novo, que ele se derrubar, que ele se derrubar, que ele se derrubar, que ele se derrubar, que ele se derrubar. É muito errado. Gredis Night, em Chicago, o clube de novo, o Jackson 5, que Michael Jackson, que ele se vê muito bem. Barry Godd, que ele me enviou a ver. Barry Godd, eu vou ver. E-n-e-n de Detroit, oitam, oitam, oitam pedagime, oitam. A licença de favorita da imolus, de Detroit em ter que verifique a co-hostia. Dadeson 5, oitam, oitam, as disolute, oitam. E-n-e-n de Detroit em ter a tour. E-n-e-n de Detroit em ter badukes. E aí, gente, já que o que é assim, já que já que foi hoje a vítão. E aí eu vou enviar logo. E aí, o que foi agora que nem o fio é o que foi melhorado de verdadeirinha? Já que eu acho que o fio agora tinha sido realmente estranho. Já que nós somos muito mais vídeos de de novo do que vai ver com a minha bio e já que vai ser bem rápido para ser mais ficção. prodigal, orop music, quebra music e de rock music e do movimento é alto. Numero ou 빌렛, o top é o sê-que-cho-ci-cho-cê-cho-c-cio-ci-go-z, o-n-que-co-as-com-trop É claro que no tempo era o rock band de sessão, o disco, o Stiff Lucas, o Stiff Lucas... Mas mais uma vez, o tracks é o B10, o B10 e o Tichen de Pop, Rock e Rock e Rock e Rock e Rock. Everybody? �� 열었고, e outra vez alex que tinha uma grande grande significativa. e me disse que é uma coisa que você trabalha na verdadeira, você tem que se transformar no meu comentário, quando você tem que se transformar em um filme, se transformar no filme, não é um filme que você não faz um filme de serviço, mas então, o que é um filme de fã? Então, o filme de fã? É um filme de fã? se transformar no filme de fã? Então, se transformar no filme de fã? Não tem que se transformar no filme, ojo em uma pegada, assim que eu não vou para o melhor, mas eu não vou fazer de um olhar. Então, o John Randis, o london teve uma performança, o John Randis, o John Randis, o learn dance como a pressão de Døn Rightis. Então, você que diz assim, mas é só um do vídeo que ela diminuiu, então o novo vídeo split, o novo vídeo vou fazer uma pelatão, então eu vou fazer uma pelatão de Døn Rightis. E o primeiro dia de sermax, ela se chama alguma coisa só que não quer dizer, não quer dizer. Então eu tenho uma série de série de série de série de série. Eu acho que é a смысa de rica. O que é isso aqui nos filmes e o meu livro vi de village na Globo na Globo na Globo. E então o meu livro é de movie de ambas ricas de TV, E aí, depois de serão, o segundo livro é o Friends. Friends and the Revolution. 1999, a music video, a disco de Daniels, a disco de Daniels. E agora, o que é o que é? É muito engraçado. 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 Mas é realmente verdade. E eu estava vivendo em 25 anos de vida e eu estava vivendo em que não existia o que não existia. Michael, John, Carl... O que é um pouco de sangueiro de sangueiro de MTV, o que ele foi desfileiro de MTV, o que ele foi desfileiro de MTV, o que ele foi desfileiro, o que ele foi desfileiro de MTV, o que ele foi desfileiro de MTV. E também uma coisa importante, a coisa que eu vou deixar a Bennett de Série deいます. As pessoas que se queixam de Série de Série de Série de comandes, 5 dias r Murdoch, 5 dias regauda de Série. Por tanto, que assim, eles irão de Alho para pôr em Série de Série de Série담. Michael 이전 era em Série de Série de Série e foi queixarás comandas as pessoas não é nada, 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 nada nada não, nada amém, amém. Não, nada. Estadionais E aí, o que é isso aí, o que é isso aí? um acróm um 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 Um... honggary de atleti de Campo e a da World e a thro de Africa e a africa e a africa e a thro de Africa ea do Japo e a da World e a Thro de Man in the Mirror e a thro de Afrika Existir o poder dos direitos de cedida em todos os seus corpos são potenciais. A gente tem um favorito de pessoas que possam a poder. Então essas pessoas que possam falta de corpos para poder se desenvolver o mesmo que você não existe. Cedida para poder se desenvolver o mesmo que você possa se desenvolver. Não é um favorito de corpos para poderá lhe dão, vocês que todas as pessoas a poder de corpos, Eles nos mandam a melhorar. Eles nos mandam a colis, eles nos mandam ser capaz de desenvolver oja que aqueles que você tem, eles mandam a colis. Em uma nova noite de em que nunca era, em que vem a gente faz o que é praqueren que cair do violão. Men In The Mirror, Michael Jackson, como dia 20 na hora, Dangerous, dizendo que no mundo se종ale de conversation com a social peace. History Tour, Nao de They Don't Care About Us 같은 곡에서는 정치인들은 우리를 전혀 돌보지 않는다. 전혀 돌보지 않고 그리고 이제 They Don't Care About Us을 통해서 마이클이 가지고 있는 세계관들을 드러내는데 그 이전에 Dangerous 앨범에서 첫 번째로 Black or White이 싱글 커팅이 됐잖아요? Black or White ls 통해서 구체적으로 전 세계인들에게 인종의 관계 없이 우리 모두 행복하게 살아가자 그리고 힐더 월드에서 우리가 좀 더 Better world, better phrase 를 향해서 손을 잡고 함께 고민을 하자고 합니다 이런 마이클의 세계관이 얼마나 아름다워요 얼마나 선하고 얼마나 아름답습니까 대중에게서 받은 슈퍼 파워를 술이나 hecho 먹고 집이나 사고 좋은 자 과시하고 Don't duem que sejam homens naquele mundo. Para quem não está hoje, eles vão se preocupar com as pessoas. Nosso tempo de mensagem lhe enviou a meça. Hungari, a jovem de saúde de pesquisadores, o mundo todo, o mundo todo, o mundo todo, getting back, no one. Masícaro tem que agradecer todos os contos que os dones. Porque a monoclonia é uma putida por KING O POP. POP o POP o POP o POP o POP. Mas, você pode mostrar ou pode mostrar que... Mas, você começa que o projeto direto de uma imagem que ele possui fazer uma sociedade que custa muito melhor. Você é um impressione, você também é uma pessoa que você pode usar uma pessoa de uma pessoa que você tem um gude, uma pessoa que você usa uma coisa que você tem duas vezes. Porque, se você fica assim, uma coisa que você dura um tipo de coisa à direita, A gente tem um tipo de coisa que você faça. Mas, você pode ver se não consegue Quá감하게 자신이 대중으로부터 받은 부와 명예와 그리고 돈을 과감하게 도네이션하고 그들을 위해 낮은 곳으로 시선을 두면서 그들을 돕습니다. 가수나 팝스타나 록스타건 자기가 먹고 잘 먹고 잘 살기 위해서 무슨 좋은 곡을 만들고 좋은 퍼포먼스를 보이겠죠. 하지만 무슨 다른 사람의 누가 굶어죽건 말건 무슨 상관이 있겠어요 솔직히. 그렇지만 저는 마이클 잭슨 같은 슈퍼스타가 필요하다고 생각합니다. 저는 아직도 제2의 마이클 잭슨을 기다려요. 이제 마이클이 우리들을 떠난 지 저는 몇 년이 됐다 이렇게 얘기하기가 싫어요. 저는 언제나 마이클이 1958년에 태어났고 2009년에 떠났지만 저는 1958, 8월, 29일 그리고 forever라고 적거든요. 마이클이 떠난 지 우리들에게 몇 년이 됐다 무의미합니다. 마이클은 제 가슴 속에 여전히 살아있고 여전히 살아있고 6월 25일은 그냥 지낼 수가 없어요. 그래서 전 세계인들이 마이클 잭슨을 6월 25일에 기념을 할 겁니다. 제가 뉴욕에 만약 계속 뉴욕에 살고 있다고 한다면 뉴욕의 제 친구들과 저는 단 한 해도 빼놓지 않고 어팔로띠어로에 모여서 마이클을 추모했어요. 올해 2024년 6월 25일에도 뉴욕의 마이클 잭슨 팬들과 제 친구들은 어팔로띠어로에 모여서 마이클을 추억하고 기념하고 그의 안녕을 위해서 기도를 할 겁니다. 마이클, 당신으로 인해서 행복했습니다. 저는 사실 그렇게 착한 사람이 못 돼요. 저는 굉장히 이기적이고 저밖에 모르는 사람이었지만 당신의 선행을 통해서 저는 변했습니다. 저보다 어려운 사람을 돌아보게 됐고 낮은 곳으로 시선을 두기 시작했고 이기적인 저의 마음을 그리고 이기적인 저의 생활을 버리기로 했습니다. 마이클, 당신의 음악으로 그리고 당신이 몸소 보여준 그런 히맨니테리안 인도주의적인 행위들을 보면서 저는 깊이 경도됐고 당신을 존경하고 사랑하는 마음을 그냥 좋아한다는 마음만은 끝나서는 안 되겠구나. 그래서 제 스스로가 바뀌기로 했습니다. 저는 마이클, 당신을 사랑하고 검은 피부로 오셨다가 하얀 피부로 돌아가신 당신을 하나님께서 보낸 천사라고 생각해요. 마이클은 미카엘이잖아요. 대천사 미카엘. 마이클, 당신이 너무 그립습니다. 당신이 없는 지구는 너무나도 힘들어요. I love you Michael, I love you Bobo 평안하세요. 마이클, 당신이 너무 그립주고 우리의 흐름과 흐름과 흐흐름이 их냄짐을 수 있도록 그는 당신의 흐름과 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 흐름을 подписывалось Amém. Amém. Amém.